Conselho-Ministro Nibelidera, o seu primeiro-ministro, Tauru Matangruac, aprova o projeto de resolução-governo, na BAP, apresenta o seu ministro, presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, reforma a administração pública NEI, com o objetivo de transformar a administração pública na Bihar e Liuba estrutura-poder central NEI. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, informa, programa reforma NEI, ato reclam, processo de prestação de serviço, fortalece responsabilidade. No Radia Gestão, Desenvolvimento e Recurso Humano, incluímos Radia Serviço Administrativo. A alteração, a Fidelis Leite Magalhães, relaciona com o período de implementação. Também em 2020, praticamente, o orçamento, não mostram a Covid-19, então, em programas de bala, que está previsto no calendário de 2020, então, tem que tudo falar, e não em meio. Então, em vez de, lá ou de cem, ralo, ralo, alteração, para o reflete, o reflete com mudança, ele tem que decidir outro ralo. E a terceira, mas que incluímos MECAI e o programa, antes de ele incluir, também, ministro Merlap, altura, não é, mas que nós assumimos interinamente, ela, função renação MECAI. Mas, agora, como eu tenho, se o ministro próprio, para a coordenação de assuntos econômicos, não é, então, isso inclui MECAI, também, o programa de Nemos, relaciona com o esforço, serato, a dia, ambiente e negócio. A NBN é, assunto, ele que relaciona, liga diretamente com o canal MECAI. Então, a NBN inclui licenciamento, negociar, a NBN inclui organização para a administração direta e indireta do Estado do União, mas que é o canal, o setor econômico. Além do meu governo, o moço ralo alteração da RULUC para a Orgânica, Ministério da Administração Estatal. No ralo, o moço alteração da RULUC para a estrutura orgânica, Ministério da Defesa. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, DEMEN. A NBN.